Música E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração Na minha música Eu foco-me hoje vagamente De quando era criança Vinha numa vila linda Para ter de mim Minha namorada moira E os amigos da escola Feitas para a santa E a novo beijo E o meu pai dizia Filho, desce o vosso é bom Vem-me ser gancho Que me sois tem Quando o pau do sonho aí O pau do torceria Quero é cantar No bato de lefomia Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e assinhar E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração E se escutares com atenção Quando entrei para o aliceu Comecei a tocar Comecei a tocar Deixaste a vossa nova E se escutares com atenção De blusão e de budim Igual a Jason Já morria cá por dentro Esse bichinho Música Nasce pra música Para te ver sorrir e ensinar E se escutares com atenção Sente o tempo que eu vou dar A minha música Música Nasce pra música Para te ver sorrir e ensinar E se escutares com atenção Sente o tempo que eu vou dar A minha música A minha música A minha música A minha música Obrigado Rita Fultes Música 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 Música